Vamos acionar James Rodrigues agora no Balanço Geral, James, James Matheus, o Rodrigues sobre minha conta. O James Matheus, ele tá acompanhando o caso de uma mulher que foi presa, suspeita de aplicar o golpe da carta contemplada. É um tipo de crime que aqui em Goiânia é o negócio mais comum que existe. Infelizmente, esse golpe continua fazendo vítimas, James. É isso mesmo, viu, Aloares? Boa tarde pra você, boa tarde também pra todos de casa que acompanham o Balanço Geral. E essa criminosa, a Tamela Guedes de Souza, ela já causou um prejuízo de 800 mil reais a vítimas aqui no estado de Goiás e também no Distrito Federal. Só que o detalhe, ela não fica aqui no estado de Goiás, não. Ela pratica os golpes à distância. Foi encontrada e presa pela polícia lá em Ubatuba, em São Paulo. A polícia começou a receber várias denúncias quanto a este crime e passou a investigar e associou que tudo era cometido pela mesma pessoa. É a Tamela. E ela entrava em contato com as vítimas e oferecia as cartas contempladas. E ela conseguia envolver as pessoas nas conversas, dizendo que essas cartas já estariam contempladas, que a pessoa investiria o valor e receberia muito mais. E muitas pessoas acabaram caindo na lábia da Tamela e depositaram dinheiro pra ela. Porque ela fazia parecer que realmente era uma vendedora de consórcios de cartas contempladas. E após pegar o dinheiro das vítimas, ela sumia. Parava de responder, parava de atender as ligações. E assim, as vítimas descobriam que tinham caído, então, em um golpe. A polícia, então, estava procurando ela desde abril, Oloares. E conseguiu finalmente encontrá-la em Ubatuba. E, em conjunto, a Polícia Civil de Goiás com a Polícia Civil de São Paulo fizeram uma operação para prender a Tamela. Ela está presa, vai responder pelo estelionato qualificado. Inclusive, nós temos uma entrevista com o delegado que está à frente deste caso. E ele explica um pouco mais sobre esse trabalho e também o que deve acontecer com a Tamela, que agora está presa. E a polícia acredita que há mais vítimas dela. Vamos ver. A operação ocorreu na cidade de Ubatuba, São Paulo. Local onde a investigada estava escondida. Na operação, logramos êxito em realizar a prisão. E, na busca, nós aprendemos também o celular da investigada, que será extraído para colher novos elementos de prova. O golpe consistia na venda de falsas cartas de crédito. Após a transferência dos valores pelas vítimas, a autora enrolava elas falando que faria a transferência da carta de crédito e depois parava de responder. Ela causou prejuízo de cerca de 800 mil reais entre vítimas de Goiás e Distrito Federal. Aí, então, Oloares, o prejuízo que é estimado pela polícia, esses das vítimas que já apareceram, que já registraram a ocorrência. Mas a polícia acredita que há mais vítimas, até por isso divulga o rosto da Tamela para as pessoas reconhecê-la e poder fazer a denúncia também. Volto com você, Oloares. Obrigado, obrigado, Matheus. E, infelizmente, o golpe da carta contemplada, o golpe do consórcio aí, tudo isso. Ou seja, gente, não feche negócio, pelo amor de Deus. O bandido, ele usa a tal da engenharia social. O que é isso? Olha, anda, tem outras pessoas querendo. Se você não comprar agora, você vai perder a oportunidade. Eles agem na pressão, para que a pessoa não pare para pensar. Então, não, nunca feche negócio na pressa, porque senão você pode ter problema. Vá para a internet, vai buscar a informação da empresa, peça endereço, vai lá visitar o endereço, mas não entregue dinheiro para bandido. Os bandidos estão trocando o revólver e pistola pelo celular e pelo computador.